O Enem e 99% dos vestibulares, e até pré-militar também, para concurso, vai cobrar esse texto dissertativo argumentativo. Então, esse é o primeiro ponto de tudo. O Enem tem cinco competências, que valem 200 pontos cada uma. Então, para atingir esses 200 pontos, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa ter e apresentar para que esse texto fique bom? Então, a primeira é a ortografia, que é o clássico. Qualquer pessoa que vai pensar assim, como é que se corrige uma redação? Vai pensar que é uma ortografia apenas. Então, essa é a competência que vai lidar com isso. Concordância, pontuação, aquela coisa toda. Clássico. Isso. A competência número dois vai avaliar se você compreende bem a proposta. Se você faz um texto dissertativo argumentativo, tendo esses limites estruturais, falando sobre o tema completamente, o estigma associado às doenças mentais, é o exemplo do último Enem. Eu sei falar sobre isso, eu compreendo falar sobre isso. E ainda com o repertório, que é a sua informação, ela é tão boa que você consegue mencionar coisas da sua área de conhecimento, seja um livro, um dado histórico, até mesmo citações de novela e filme, qualquer coisa nesse sentido, que vai ajudar nesse processo de compreensão do tema. Quer dizer, através disso você consegue demonstrar, olha, eu entendi tão bem que eu estou mencionando alguma coisa. que é pertinente. Que é você consegue fazer conexões, tem pinzas tão bem que eu consigo conectar com outras situações. Exatamente. Usando para argumentar, porque a argumentação, como o texto é dissertativo argumentativo, ele vai precisar então, ou não precisa trazer os seus conhecimentos, ele precisa trazer dados ou citações, algo de fora, para sustentar, comprovar a argumentação dele. Senão, é coisa da cabeça dele. A gente brinca assim, né? Ó, se você não trouxer nenhum argumento, como é que a gente vai? Exatamente. Você vai falar? A competência 3. Você está fundamentada inteira, só propriamente? Exatamente. A número 2 diz respeito ao seu conteúdo voltado ao tema, né? E como você consegue lidar com isso. A número 3 já é a argumentação. Aí é a coerência, a capacidade de crítica que você tem. Com essa informação, você tem a informação que você vai precisar usar no seu texto de acordo com o tema, né? Mas como é que você liga tudo isso e como que isso é coerente, né? E aí a competência número 3 vai avaliar justamente isso, a sua capacidade crítica de envolver as informações que você sabe, que você tem, com o que o tema vai te cobrar. E aí você vai ser avaliado nessa competência. A número 3 é a 4, mecanismos linguísticos, a coesão. Coesão, a famosa coesão. A coesão do texto, ou seja, usar os coletivos adequadamente, de fazer um movimento de ir e vir do texto, né? A fluidez, né? A fluidez. Essa competência é interessante a gente falar que a coesão, ela já acontece naturalmente, simplesmente que você é alfabetizado e você vai usar uma preposição, você vai usar uma conjunção. E dentro daquilo que você conhece de linguagem, você faz a coesão de uma certa forma. Só que a gente tem uma especificidade nessa competência, que é a presença de elementos coesivos mobilizados em lugares específicos, né? Então, por exemplo, quando você inicia o desenvolvimento 1, que já é o segundo parágrafo, não dá para você iniciar de qualquer maneira. Por exemplo, o Brasil é um país e isso... E isso é a atenção que você deve ter ao valor semântico dos coletivos, o valor semântico das preposições, né? O valor semântico das conjunções. É sempre ter uma atenção muito especial, os caras que estão falando, é interessante, né? Porque a gente fala muito isso para os alunos. Tenha cuidado para entender o sentido daquele coletivo que você está usando, né? Porque senão você vai usar um coletivo de oposição, né? E aí não é uma ideia de oposição que você quer trazer, mas você está usando um coletivo de oposição. E aí, aí você pega... Uma onda na adequação, você não consegue chegar a 200 pontos. Então, você iniciaria o desenvolvimento 1 com... Nesse contexto, dependendo do que você escreve na introdução, né? No contexto da introdução, dessa forma... Para você já conectar o seu desenvolvimento à introdução. Exatamente. Exatamente. E a 5, amigo, a 5 pega bastante também, né? Que é específico do Enem, né? Que é fazer uma conclusão com a proposta de intervenção. Então, além do Enem te cobrar um senso crítico de algum problema social, ambiental, o que for, você ainda precisa se ter, né? Desenvolver esse seu senso de cidadão e de pensar assim, como é que isso poderia se resolver, né? Não. E aí